Essas senhoras, cada uma com uma história de vida diferente, moram nesse abrigo para idosos. Com alegria e brilho nos olhos, posam com essas placas que trazem mais que pedidos. Dona Ruth, de 90 anos, descobriu há pouco o gosto pela pintura. Depois que eu vim para cá, para o Larbetel, que eu comecei a pintar. Pintando papel rabiscando. Até como forma de passar um pouquinho a hora. Isso, e depois comecei a ganhar esse caderno de anti-estresse e eu não consigo mais parar. No abrigo há quatro anos, ela fala da importância de receber ajuda e principalmente o carinho das pessoas. A gente recebe vocês com muito amor, com muito carinho, porque vem trazer, além de trazer alegria para a gente, vem suprir as necessidades que a gente tem, né? O Natal está chegando e nessa magia que envolve o mundo e também desperta a vontade de ajudar as pessoas, é exatamente este o espírito que norteia esta campanha para ajudar essas idosas a terem mais dignidade. Pelo quarto ano consecutivo, a gente realiza essa campanha em prol do Larbetel. A gente pede coisas do uso do dia a dia das senhoras, como por exemplo, shampoo e condicionador, a roupinha que elas usam, sabonete líquido, desdurante spray. E o Lar, graças a Deus, consegue sobreviver com essas doações de Natal até metade do ano. O Larbetel de Rio Claro abriga 49 idosos, sendo 44 mulheres. As doações vindas por meio da campanha de Natal ajudam a abastecer as necessidades diárias durante meses. A gente às vezes pensa em campanha natalina como crianças, às vezes com pessoas em situação de rua, mas esquece dos idosos que estão abrigados. Então a gente pede encarecidamente para a população de Rio Claro para estar contribuindo com essa campanha de grande importância aqui para o Lar.